Ontem, em entrevista ao SPT Brasil, disse que abrigou Queiroz por uma questão... Márcia está sendo procurada. Olha aí. Polícia procura por Márcia Oliveira. Olha a polícia aí, nas casas dela aí, olha. Márcia Oliveira está sendo procurada pela polícia. Seu esposo já está preso e ela continua foragida. O assessor do filho de Bolsonaro já está preso.